Música Rola a bola, aqui na Arena Santa Fé Chácara do Conte Esta é a semifinal da segunda Copa Garotos da Vila Orion Futebol Clube Do Jardim Noronha E Brasileirinho Do Jardim Santa Fé Dois, 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 dois Gasta ela, gasta ela Descantei Orion Na verdade ia começar uma hora, né? Desarme feito pelo time do Brasileirinho É gol, é gol Do Orion Orion faz um a zero Logo no primeiro minuto Placar do jogo Orion do Jardim Noronha Um, Brasileirinho Zero Quem fez o gol Foi ele Bruninho Bruninho fez o gol Olha o Brasileirinho A bola vai direta Nas mãos do goleiro Lacraia Rouba a bola O Brasileirinho Chuto direto pra fora Numa grande Tentativa Do Brasileirinho Brasileirinho Desarme feito pelo time do Orion Sai pro jogo Orion Olha o Orion Cruzamento Olha o gol É gol É gol É gol Do Orion O Orion O Orion faz dois a zero Numa linda jogada Tabelada Foi tabelando Foi chegando Na área E o Orion Fez dois a zero Quem fez o gol Foi ele O bom lateral Cafu É falta na É falta na linha lateral Chute direto Desvio de bola Pra escanteio Olha o Orion Cafu Acabou O primeiro tempo Pega a bola O goleiro Lacraia Sai pro jogo Orion Saída não pode acontecer mais Orion sai Sai pro jogo Bruninho Tocou até Cafu Serve Luquinha Entra no lugar de Cafu Alteração Do Orion É falta pro Orion É frontal Murilo Em cima da barreira Acabou Acabou E o Orion Está Na grande Final Da segunda Copa Garotos Da Vila Kingsport 2018 Orion 2 Orion 2 Orion Futebol Clube do Jardim Noronha 2 Zero Brasileirinho Do Jardim Santa Fé Paralheiros Paralheiros Obrigado.